Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Agora são 18 horas e 40 minutos. Trabalhei o dia inteiro, fizemos muitas coisas hoje. Lembrando que hoje é sexta-feira, tá gente? Foi um dia corrido, um dia muito difícil. Porém, ao chegar em casa agora, eu recebi a notícia de que o nosso menino, o Luizinho, sofreu um acidente. Se acidentou em casa. E a Adriana não estava conseguindo contato comigo porque a gente estava para a roça, fora de área, né, Adriana? E no finalzinho, no caminho, que ela conseguiu ligar. Mesmo a ligação falhando. Como é que foi isso, Adriana? Eu também havia acabado de chegar da rua, né? Que eu passei o dia todo no centro, resolvendo questões deles também. Busquei o óculos das meninas, fui ver a situação do aparelho dele e tal, algumas coisas assim. E aí, chegando em casa, a Madalena me ligou, dizendo que o Luizinho caiu, bateu com a cabeça, deu um galo enorme e até o momento estava reclamando, se queixando bastante de dor no local, de dor na cabeça e dando muita náusea, né, com tontura e náusea. Então, isso já preocupa um pouquinho, né, por ser uma pessoa de idade. Aí, fui mantendo contato com a Madalena, até conseguir falar com o Ivan, para ela ficar de olho e estabilizando ele lá, conversando com ele, até a gente conseguir chegar, que seria agora, nesse momento, que a gente consegue sair para ir para lá. Então, graças a Deus, a Madalena entende um pouquinho, porque ela também cuida da sogra, né, que é a camada. Viu para mim a pressão dele, saturação. Graças a Deus, está tudo ok. Ele está lá quietinho. Agora, a gente vai chegar lá para ver, realmente, o que está acontecendo. Essa é a importância do trabalho que a gente faz. O Luizinho, quando estava na tapera, ele caiu, fez ferida na perna, quebrou o punho, por isso que ele sente dores insuportáveis na mão, porque ele caiu, quebrou, ficou lá, sem ninguém para ajudar ele, né, para socorrer ele. E hoje, depois que nós levamos o Luizinho para a casa nova, já é a segunda ou terceira vez que a gente sai daqui, correndo, para ir socorrer o Luizinho. Nós estamos praticamente 50 quilômetros de distância da casa do Luizinho. E a gente, eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo, para contar isso para vocês também, que são seguidores do canal, e vocês que amam o Luizinho. A gente sabe que tem muitos seguidores que criticam o jeito do Luizinho, mas também existem muitos seguidores que amam de paixão o Luizinho. Então, estamos saindo de casa agora, indo para a casa do Luizinho, ver como que está o nosso menino, e se precisar levar ao médico, trazer para a nossa casa, ou ficar na casa dele. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. A única coisa que a gente sabe é que estamos indo para lá, né, Adriana? É isso aí. Ficar perto do nosso menino. A primeira coisa que eu pensei, quando a Madalena falou isso comigo, já foi imediato. E se ele estivesse lá na tapera? Hoje ele teria caído, se machucado. E não tinha ninguém. Ia ficar lá a noite toda sentindo dores, e sei lá o que ia acontecer, e assim ia ficar. Agradecer a Deus pela vida da Madalena também, que tem sido um anjo de Deus na vida do Luizinho, esposo dela também, né, tem sido um anjo. Então, a gente vai para lá, pedir a vocês também que peça a Deus pelo nosso menino, pelo nosso zangado Luizinho. E depois, com a graça de Deus, mais tarde, a gente faz um vídeo, eu entro numa live para contar para vocês o que realmente aconteceu e como está Luizinho. Valeu, gente. Até mais tarde. Fica com Deus.